Chegamos aqui na maior loucuragem possível porque tem vários Carnotauros Vorax Que eles estão atrás... Opa, tem um passando aqui, ó Andei a amizade E morreu Nossa, cruzou Eu já tinha me entregado Parece que eles estão tentando caçar dois Chiranossauros Rex Ah, não, na verdade eles estão só olhando aqui porque... Caraca, o que está acontecendo aqui? Mandei a amizade Não! Não me ataque, por favor! Piedade! Eita, nossa, derrotaram aqui o Chiranossauro E aqui tem um Indoraptor caído Eita, o que está acontecendo, velho? É, só bagunça Tem um Acro, na verdade, eu achei que era um Chiranossauro Nossa, tem Triceratops aqui Está mó loucura Tem Tiresinossauro gritando agora E olha ali! Caraca! Opa, correndo para cá O bom é que está cheio da carcaça Então a gente está meio tranquilo, né? Por enquanto Espera aí, o Chiranossauro está correndo Eita, nossa, os Traik estão nervosos Botou para correr até o Acro Caraca, ameaça e ameaça E eu estou aqui só como espectador Até vou sentar e recuperar um pouco Vamos deixar eles lutar, né? A gente só aproveita e come as carcaças Ai, que dia nisso! Olha só, eu acho que aqueles Carnotauros querem pegar até Eita, nossa! Eu acho que um Vorax caiu ali Eu acho que ele foi derrotado pelo Chiranossauro Eita, velho! Uma loucura! Eu vou comer aqui uma carcaça Bem tranquilo O bom é que, como eu sou pequeno Eles meio que não se importam comigo A gente tem essa leve vantagem E os Carnotauros Vorax Estão atacando até aquele Tiranossauro que está deitado Está cheio de carcaça aqui, rapazes Não precisam ser tão agressivos Eu não consegui subir aqui Eu sou pequeno demais! Não dá para subir Mandei amizade Eu vou comer um pouco mais aqui E vou sair vazado Só devorar Caraca, o negócio está tretoso aqui Agora os Carnotauros estão atacando ferozmente os Tiranossauros Vamos deitar Recuperar enquanto a gente contempla essa batalha sinistra É, e o cara chegou ali Já deu uma mordida Já está ficando de noite também Isso aí já meio que dá uma leve vantagem Para quem consegue enxergar de mais longe Ou para quem tem recheio também E eu não recomendo você usar aí, ó Eu sei que está sabendo do que eu estou falando É, você mesmo que fica usando aí Para tentar enxergar de mais longe no escuro, hein? Todo é olho Eita, o Acro me ameaçou! Ah, socorro! Que isso, Acro? Para que fazer isso, cara? Já saí correndo, manda amizade Aí, ó Amizadezinha E vambora Eita! Calma, cara! Está todo mundo agressivo aqui Que isso? Já saí correndo, fica tranquilo É, e os Carnotauros ainda estão insistindo ali no Tiranossauro Eu que não vou ficar para ver o que vai acontecer Vamos continuar correndo Eu acho que eu estou vendo um herreira Acho que tem um herreira ali Eita, nossa, herreira gosta de caçar filhote Vamos correr Acabou de amanhecer agora E eu estou indo a toda velocidade atrás de um velo Porque eu estou sedento de fome E ele está aqui, ó Vou pegar Nem viu Ó, toma! Aí, eliminado Perfeito E eu estou escutando também outros de Lofossauros E eu acho até que eu estou vendo um daqui, ó Ó, gritei Beleza? Só deixa eu devorar um pouco Porque realmente eu estou em estado crítico Caraca, acabou de passar vários de Lofossauros ali, ó Pelo menos eu vi Na real Podem ser até Monolofossauros Mas eu acho que eles vão ser brother com a gente Olha só o que tem aqui, ó Olha ali Dois Alossauros Ih, rapaz Corre Vamos correr a toda velocidade aqui pro lado Eu ainda sou muito pequeno pra falecer Infelizmente a gente não é tão forte assim A gente precisa crescer um pouco pra ser um desafio maior E olha só, eles estão caçando ali, ó Opa! Aqui está o grupinho Vamos chegar neles Olha só, acabei encontrando eles aqui Já vou mandar amizade E aí, galera? Tranquilo? Mandando aqui uma amizade Será que vão me aceitar? Caraca, ninguém Está nem aí pra nós E realmente é um grupo de Monolofossauros Aí, mandaram amizade Vamos chegar aqui e comer também Pronto Ó, não quero falar nada não, mas Tem dois Alossauros lá pra cima Cuidado aí, pessoal Prerigo Ih, rapaz Um Carnotauro Vorrax Nossa E agora? Já corri pra cá E eles não sabem, mas Tem aqui pra... Eita, nossa, tem mais, cara Doutor Vorrax Corre, corre Não vou pra aí que tem os Alossauros Aí, vazamos Beleza Ó Correram Parou de chover agora também Eita, galera Tiveram sorte que os Alossauros não quiseram caçar vocês É verdade Acabei realmente sendo adotado aqui pelos Monolofossauros Muito bom Mandei aqui uma amizade Vamos seguir aqui com eles Olha só o Carnotauro vindo aqui Olha ali ele Pô, cara De novo Ih, rapaz Eu estou 0626 Carnotauro voltou Opa Corre, corre, corre Pera aí Aí Pulei Nossa, cruzou Cara, quebrou a perna? Não Não quebrou a perna Eita, a gente tá sendo caçado Corre Não, vai pegar Pegou Nossa, velho Eu escapei pra cá Consegui fugir Estamos tentando quebrar a perna deles Aí, corre Ah, socorro Não, 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 não Ah, eles querem os maiores Ok Já foi atrás ali Todo mundo fugindo Conseguimos escapar Ah, eu acho que eles conseguiram caçar um dos nossos Caraca, galera Perdemos aqui o Monolofossauro É? Então, olha lá Eu falei Estão comendo uma carcaça Nossa, acabaram de caçar um dos nossos Eita, nossa Vamos se esconder aqui agora E recuperar E a propósito Tem um amigo nosso que tá ferido ali, ó Pelo que eu tô vendo Pelo que parece O nosso grupinho aqui decidiu Meter o pé Já tão correndo ali O problema é que Pelo que eu tô vendo São cinco Carnotaurus Vorax Então eles podem Terminar com a carcaça E ir atrás da gente novamente Por isso que todo mundo Decidiu sair correndo E eles foram embora E me deixaram pra trás Que isso Tô sendo abandonado, velho Alguém me salva Pelo menos tem as pegadas que eu posso seguir Ó, foram pra baixo Ué Cadê a galera, velho? Desapareceu Ali tão eles, ó Beleza Tô correndo Aí, tão me esperando agora Olha só o que que tá chegando aqui, ó Vários Alossauros Então tá na hora da gente ir embora Vamos sair vazado O pessoal aqui voltou pra nos esperar Muito bom Agora que eu dei uma bronca neles Capaz Eu tô escutando o Dilo também Será que é a nossa galera? Não sei Acho que não Eles são pra cá, ó Beleza Bom, a gente tá escapando demais Tivemos várias ações já Muita ação, na verdade Fugimos de Tiranossauro Fomos ameaçados por Triceratops Corremos de Carnotauro Basicamente fugindo, né Mas eu sou pequeno O que que eu vou fazer? Bom, tá chegando outro pequenininho aqui E ainda não dá pra crescer completamente Mas a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Vamos seguir aqui esse grupinho E tentar viver, né E agora já tá ficando de noite novamente E os Alossauros não estão perseguindo nós? Não Beleza Deu pra sobreviver aí De filhote Ou jovem De Lofossauro Conseguimos encontrar aqui Um grupinho de Mano Lofossauros E agora a gente vai viver com eles Como eu já falei Uma vida nomad Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Lembrando também Caso você queira Entrar Como membro oficial Tá tudo aí na descrição E também Caso você queira Entrar no site oficial Tá aí também E eu acho que tem alguma coisa Perseguindo a gente Os caras tão olhando muito pra trás Mas eu acho que não Só tá esperando esse pequenininho mesmo Bom, então é isso Valeu e Fuuu E agora eu já posso crescer Olha só Na verdade eu sou um Mano Lofossauro Eu não sou o Dilo Trolei vocês galera Haha Mas isso não é possível Eu não sou o Dilo